Olá pessoal do canal, Vinícius de Andrade, vamos lá para mais uma oportunidade de se fazer ciência. A ideia aqui não é falar o que alguém fez certo ou errado. É aproveitar um vídeo aí sobre a teoria de Tiller, que passaram na semana passada, pelo menos foi o que chegou. Falando sobre a distância ideal dos 21 pés, o segundo e meio, o Tiller Drill, uma porção de coisas que tem a respeito. Bom, vamos analisar o seguinte primeiro. Armas, senhores, foi criada e é desenvolvida para duas coisas basicamente. Ou é para guardar o que eu tenho ou tomar o que é dos outros. Ou seja, é o desempate entre as partes. Um garoto de 14 anos, se tiver o armamento correto e tiver esse poder bélico, ele vai conduzir dezenas para o solo. Mas não é tão simples assim. A gente precisa ter a arma ideal com a munição ideal também. Acho que meu amigo Takuya, Takana aí, Takuya, forte abraço, Takuya, pode falar melhor. Então, peraí, então Vinícius, tendo a melhor armamento, tendo a melhor munição, isso basta? Também não, tem que ser um exímio, um atirador, contar com muita sorte para que esse disparo acerte, né? O indivíduo seja alvejado num ponto onde ele pare imediatamente. Se não, senhores, vamos lembrar de um negocinho aqui? Faca não dá pane, ele vai vir para cima de você e vai te esfaquear até ele cansar. E com a adrenalina no corpo vai custar a cansar, tá? Então a gente tem que buscar sempre estar preparado para isso. Vinícius, como está preparado? A primeira coisa que eu penso é o seguinte, não se apaixone pelas ocorrências. As ocorrências raramente são o que parecem ser, certo? A gente acha que está simples. Eu sei que cada vez mais que a gente vai trabalhando, vai ficando mais experiente, né? Mais puta velha, desculpa aí. Mas vai entendendo melhor, vai virando psicólogo daquela área. Pois é, mas quando alguém vem de encontro a um fardamento, como alguém vem de encontro a uma instituição, ela não está muito 100% das faculdades mentais, não. Porque um cara que está vindo em cima do Estado, não é? Ou está vindo em cima de uma instituição. Com uma faca que você já falou, já deu a voz para ele. Ele não vem, cara, não adianta que para negociar não vai cessar. Então a gente precisa estar preparado. Por exemplo, vou citar aqui. O que vem a ser essa precursão toda? Na negociação de reféns, por exemplo, o refém pode ser entregue e o sequestrador pode se matar, o refém pode ser morto e depois o sequestrador se entregar. O refém pode ser entregue e o sequestrador se entregar e o refém pode ser morto e depois o sequestrador se matar também. Então a equipe tática, ela já tem essas possibilidades na cabeça. Já vai meio que analisado isso aí. Pois é, você precisa fazer essa análise o tempo inteiro. Não abra mão das suas táticas marciais. Tem ideia do que é trabalhar sem o seu armamento, não conte com ele o tempo inteiro. Sabe que quanto mais você treinar, mais sorte você vai ter. Pode ter certeza disso. Afinal de contas, senhores, todo mundo quer voltar a salvo para casa. Quer poder abraçar de novo a esposa, o pai, o marido, sei lá. Quer o filho a todos. Todo mundo quer voltar, desculpe, a salvo para casa. É isso que eu desejo que você saiba. É isso que eu desejo que você tenha consciência pessoal disso. A ideia não é a ideia crítica aqui. É dizer que a gente tem que se preparar muito mais para isso. Fazer uma análise pessoal, uma análise sua, todos os dias. O que você acha que pode ocorrer na sua vida e passar para os seus amigos. A coesão entre o grupo é muito importante. Tá joia, pessoal? Um forte abraço aí para todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho